Eu tô relançando uma música que eu lancei há 10 anos atrás, eu lancei essa música, mas não cheguei a divulgar, né? Eu lancei em 2011, né? Em 2011 eu lancei essa música, mas não cheguei a divulgar, lancei esse CD, mas não aconteceu nada. E agora, nessa época de pandemia, eu comecei nas minhas lives, através de uma fã minha que hoje se tornou minha namorada, minha noiva, Sandra Silva, que descobriu essa música pra mim. Sandra, escuta isso, a noiva, ou seja, Sandra, em 2022, vem coisa melhor aí. Essas boas aí, viu? Então ela descobriu essa música, disse, olha, vamos trabalhar essa música, porque essa música é bonita, não sei como é que ela descobriu. E eu comecei a cantar a música nas minhas lives, e hoje a música é uma das mais tocadas lá em Natal, e a gente tá começando a divulgar a música Amor Infinito. Canta pra gente? Vamos lá, é lançamento, é lançamento. Amor Infinito aqui no 100% Forró. Amor Infinito aqui no 100% Oh, 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 ah, um amor assim é tão bom Oh, 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 ah, um amor assim é tão bom Você já sabe como é grande essa paixão Não tem dia, não tem hora, nem explicação Nosso amor é tão bonito, é puro prazer Ele é infinito, só eu e você Oh, 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 ah, um amor assim é tão bom Oh, 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 ah, um amor assim é tão bom Você já sabe como é grande essa paixão Não tem dia, não tem hora, nem explicação Nosso amor é tão bonito, é puro prazer Ele é infinito, só eu e você Oh, oh, ah, um amor assim é tão bom Oh, oh, ah, um amor assim é tão bom Oh, oh, ah, um amor assim é tão bom Oh, oh, ah, um amor assim é tão bom José Arlambo, José Arlambo, Amor Infinito Que música é essa? Esse ritmo é mais conhecido como Zouk Esse ritmo na realidade não chegou a entrar no Brasil ainda Tentou alguns anos atrás É tipo uma cúmbio Na palavra certa é Zouk, né? É o Zouk É o Parém, a prima mais próxima da lambada, né? Pronto Música massa E você, como o Zé Orlando já falou O Instagram tá aqui embaixo Mas também tá no seu canal no YouTube No meu canal no YouTube O canal do YouTube é José Orlando Oficial O Instagram, arroba José Orlando Pistoleiro E tem o outro Instagram que é o Andarilho do Brasil Arroba o Andarilho do Brasil Arroba o Andarilho do Brasil